Olá, muito obrigado por estar aqui. Olha, esse tema aqui é interessantíssimo. A gente vê advogado orientando errado, muito errado, muitas pessoas e as pessoas tomando muito prejuízo. Isso aqui foi orientação errada de advogado. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha, continue aqui conosco, comente, pergunte, estaremos aí à disposição. Olha só, gente, o que aconteceu aqui? O casal estava sendo executado, estava sendo processado. E aí, quando saiu, quando eles receberam a intimação para cumprir a sentença, eles, com medo, olha só, eles estavam sendo defendidos por um advogado. Se já estavam na sentença, foram intimados para cumprimento de sentença, eu tinha um advogado ali. Quando eles foram intimados para cumprir a sentença, o que eles fizeram, gente? Eles pegaram o único imóvel que eles tinham e doaram para o filho, cara, doaram para o filho. Porque aí não teria mais nenhum patrimônio deles. Não teria um patrimônio e aí não poderia ser executado. O que aconteceu, gente? O juiz, olha só, vou ler para vocês. Na verdade, afastamento dada a empenhorabilidade do bem de família. Vamos ler. Deve ser afastada a empenhorabilidade do único imóvel pertencente à família, na hipótese em que os devedores, com o objetivo de proteger o seu patrimônio, doem em fraude... Olha, em fraude. Perdão, gente, em fraude. Olha, parece coisa de criança mesmo, né? Fraude mesmo. Doem em fraude a execução, ou bem a seu filho menor em pôrberia. Olha isso. Após serem intimados para cumprimento espontâneo de sentença. Olha isso, gente. Os caras ainda doaram para o filho menor. O que o judiciário colocou foi o seguinte. Olha só. Vou colocar aqui para vocês esse pedacinho. Assim, é preciso considerar em regra o devedor que aliena gratuita ou onerosamente o único imóvel onde reside a família, está ao mesmo tempo dispondo da proteção da empenhorabilidade, né? Na medida em que seu comportamento evidencia que o bem não lhe serve mais a moradia ou subsistência. Do contrário, estar-se-ia admitir o venire contra factum próprio. Basicamente seria isso. Você agiu de uma maneira e agora você não pode, de novo, querer a empenhorabilidade. Porque esse bem era empenhorável quando estava contigo. Se quando estava contigo era empenhorável e você não quis isso e doou, se você doou, aí entra a questão dos artigos lá que falam sobre fraudes e execução, se você doou, deu gratuitamente para alguém, então que você use esse bem para pagar a dívida. Já que você não quer mais. Se você doou, e aí como é que você vai explicar para o juiz que você doou para fugir da execução? Olha que loucura, gente. É absurdo, não é verdade? Olha, vou deixar o conteúdo desse julgado aqui na descrição do vídeo. Espero ter informado. Por favor, meus amigos, compartilhe isso com seus amigos endividados e processados. Não cometa esse erro. Parece loucura, mas isso acontece demais, demais, demais. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau.